Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui vos falo Molusquete E hoje é um vídeo um pouquinho mais diferente, um vídeo mais teoria Que é outro tipo de vídeo que vocês pediram bastante Que é pra gente conversar sobre quem diabos é a mulher que está na cidade de Yandere Simulator E como eu havia comentado no último vídeo que eu postei, o Yandere Dev fez algumas modificações lá na cidade E fez algumas mudanças que vão influenciar bastante no nosso jogo Ou não, a gente não sabe, mas aparenta que vai influenciar, que ele tentou esconder Mas a galera é muito rápida, vocês são muito rápidos E todo mundo já começou a teorizar Ainda mais que nos últimos episódios a gente descobriu sobre o tal do Kenshu Saiko Que ele já está no jogo, já está implementado, assim como a mãe da Yaka Mas o que grandemente nos interessa no nosso jogo é a tal da Cycle Corporation Na corporação Saiko, que é um dos reais motivos dessa escola que nós jogamos aqui ter sido fundada Bom, antes de mais nada, deixe seu gostei aí, se inscreva no canal Me siga nas redes sociais pra saber quando vai ter vídeo novo E vamos embora Seguinte, nos últimos vídeos, como eu havia postado as fitas do diretor A gente acabou descobrindo que essa daqui é uma escola de elite É uma escola pra gente extremamente inteligente Pessoas extremamente capacitadas no futuro da nação Onde a grande maioria desses estudantes acaba parando e indo trabalhar na Cycle Corporation Mas o grande objetivo deles não é ficar aqui O grande objetivo da escola não é só uma escola pra formar a elite do mundo, do Japão, nem nada do tipo O grande objetivo da escola era treinar a filha do Cycle Saiko Como a gente viu E quem é essa filha do Cycle Saiko? É uma mulher, que é a filha dele E aí, eu me esqueci o nome da mulher agora Droga Mas enfim, ele acabou fazendo essa escola pra ela E é uma escola realmente muito completa Meu Deus, deu um bug aqui Muito completa, né? Onde a gente tem várias coisas Como os clubes Os clubes, por exemplo, é uma coisa que não tem em toda escola Apesar de que na cultura japonesa E no cotidiano de escolas japonesas É normal ter esses clubes aqui, né? Então estão clubes específicos dentro de escola E, por exemplo, na realidade brasileira Por exemplo, a gente não tem esse tipo de clube aqui na escola A gente tem uma galera que se junta no laboratório de ciência muito raramente É muito diferente Mas como eu estava dizendo Essa é uma escola de elite É uma escola pra gente se formar e ser fodão na vida, tá ligado? E esse é um grande objetivo pro Cycle Mas não era justamente pra galera Pra esses estudantes aqui que a gente sabe, né? O objetivo é justamente para, né? Os Cycles Porque eu vim aqui, eu vim aqui porque eu sou legal Enfim Vamos lá É o seguinte Como a gente ficou sabendo Tá, vou parar de enrolar Desculpem Os Cycles criaram O Cycles criou essa escola pra sua filha Pra dar a melhor educação possível pra ela Então a gente pode notar que esses professores aqui também São professores de elite, né? Os professores mais super bem preparados pro mundo E acabou que o nosso querido diretor da escola Ele acabou sendo escolhido à toa, assim Sem ter muitos requisitos, né? Pra ser o diretor Porque ele era bem novo E nas fitas a gente pode perceber essa coisa dele ser bem novo Que ele passou muito tempo na escola Quase 30 anos Porque uma das estudantes da escola Era justamente a mãe Dayane Por isso ele se comporta assim, né? Ele acha que eu sou a mãe Mas na verdade eu sou a filha dela E esse diretor ele não tem muita decisão assim, tá? Ele é meio na... Mais ou menos Ó, não é possível Deve ser a sua filha A minha mãe, a Ryoba Ishii Estudou aqui Então isso afeta muito a vida do diretor E o diretor tá totalmente ligado à Cycle A corporação Cycle, né? Porque ele tem que dar relatórios Eu acho que semanais Pra... Pra Cycle sobre isso Enfim, vamos lá Uma das perguntas que me veio Depois que eu fiz aqueles vídeos do diretor, né? Será que o diretor... Ah, o Cycle ainda tá vivo hoje? Não sei Uma das imagens reveladas Aparenta que sim, né? Aquele dia tá velhinho Na cadeira de rodas e tudo mais Que é aquela imagem que andou aparecendo Esses tempos no vídeo que eu gravei Outra coisa também É... O que que afasta a Megami da escola? Tem alguma coisa que afasta a Megami da escola Por um tempo Talvez a Megami saiba quem eu sou Saiba do histórico da minha mãe Isso é bem provável Uma das coisas que eu já falei em vídeos Alguns anos atrás Tá? É uma coisa muito bem provável E... Como a gente sabe, né? A gente ficou sabendo na história dos Cycles A herdeira do império da Cycle Corp Ela acabou sumindo Por que que ela sumiu? Ela sumiu porque ela argumentou Que disse, mano Eu tô em busca da minha irmã Eu vou em busca da minha irmã Só que assim Como o diretor registrou nessas fitas Não tem uma irmã registrada Não existe uma irmã registrada na família Cycle Existe o que enche o Cycle Que é o que a gente conhece E existe o outro Não, pera Desculpa Eu tô confundindo Desculpa, desculpa, desculpa Peço perdão Eu vou confundir aqui Porque os Cycles eles são muito complexos É o seguinte Tem o Saisho E ele teve dois filhos Um homem e uma mulher Né E aí A menina não quis assumir A empresa E deixou E o Saisho acabou deixando Pro seu filho Aí é que tá O Kensho Ele acabou sendo muito Cuidando muito Porque ele tinha muita inveja da irmã Porque ele sabia de alguma forma Que ele não seria escolhido Ou algo do tipo Pra herdar o império E aí essa irmã Acabou fugindo Acabou vazando Em busca de uma irmã perdida E que irmã é essa? Essa irmã Que muita gente não conhece Muita gente pergunta Quem diabos seria essa outra pessoa? E eu acredito Eu dando minha opinião Que seria a Fangirl Que a Fangirl é um experimento do Cycles Que acabou matando ela Mas manteve a alma dela viva Como é que a gente vê a Fangirl no jogo, Malu? Se a gente modificar os arquivos do jogo A Fangirl aparece Ela é tipo um fantasma, tá? Já fizeram até mods dela Bem engraçado E a Fangirl é uma das meninas Que aparece no jogo Bom, como a gente pode se perceber Aqui na cidade Tem essas personagens E tem relatórias E tem essa mulher Essa mulher aqui Ela tinha os olhos brancos Na primeira versão que saiu a cidade Mas o Andrew Dev Tirou os olhos brancos Bom, fisicamente Eu não sei É muito difícil dizer Se ela se parece Com a antiga herdeira Da Cycle Corp Que saiu pra viajar, né? Eu realmente não sei Responder isso Porque o físico delas Pode ter mudado Pode sim ou não Mas pelo tamanho e altura Ela é uma pessoa mais velha, né? Uma adulta, literalmente Só achei estranho E o Andrew deve ter modificado A cor dos olhos Outra Por que O Cycle fica nos olhando Lá, né? Do seu barquinho lá? O tal do Hong Kong Por que diabos Ele fica nos espionando De lá? Será que ele está espionando? Eu fiquei A primeira coisa que eu pensei Ele está Ele está espionando A Yandri-chan, né? Porque a Yandri-chan É uma rival Da Megami E a Megami Deve ter comentado Com ele Pode ser Pode ser Mas também Pode não ser Porque aquela menina Como ela tem os olhos brancos Ela poderia ser a irmã Que saiu pra viajar Mas é muito estranho Que a irmã Saiu pra viajar Pra procurar A outra irmã dela Sumida, né? Que não existe nos registros A Fangirl E aí é que tá Por que ela iria procurar Numa cidadezinha aqui, né? Que mais ou menos É a casa deles Ou ela Por que seria aqui Que ela iria procurar? E por que o irmão O suposto irmão dela Está stalkeando ela? E se é cis Está stalkeando dela, né? Porque a gente não sabe Se o irmão Ele está stalkeando ela Ou eu Porque ele acaba vendo, né? Mas como a Yandri-Dev Modificou os olhos dela Talvez isso aqui Seja apenas um disfarce Né? E talvez ele esteja Stalkeando ela Eu acredito que seja ela Eu Stalkear eu Deve ser muito difícil Né? Porque não tem Não tenho motivos ainda No jogo pra ser stalkeada Mas ela Que acabou fugindo E o irmão Ele tem uma loucura Enquanto a ela, né? Tipo Sempre invejou E tudo mais Eu não sei, cara Eu acredito realmente Que ele esteja stalkeando ela Ela nem percebo Obviamente Ele tá usando binóculos A distância Mas todo mundo consegue perceber Os Cycles Que eles estão em todos os lugares Tanto que Eles tem até a lojinha Cycle Aqui, né? As lojinhas de eletrônicos Justamente são da Cycle Corp Então Por que ele tá investigando ela? Por que ele tá procurando ela? Será que tem alguma coisa Que isso Saishu Cycle O fundador Não quer que ela descubra? Porque ela saiu atrás Dessa irmã perdida? Porque isso já parece incomodar O Saishu Cycle De ter uma De ela descobrir Que tem uma irmã Tá? Porque o Saishu Cycle Sempre escondeu Isso não Não tem nada Tipo Ele sempre aparentou Não tem irmã Não tem nada Então Quando ela começou a procurar Isso deve ter alertado O velho Tipo Cara Putz Ela sabe de alguma coisa Ela vai procurar alguma coisa Ou Né? E como parece Se ela não tem registro nenhum Deve ser alguma filha Ilegítima Né? Do próprio Sei lá Teve a filha com outra mulher Sem ser no casamento Tá ligado? Então deve ser algo do tipo E isso incomoda O filho dele Né? O filho Não sei se é o filho Mas enfim É um dos Cycles Que fica stalkeando ela Pra ver o que Que ela tá fazendo Aqui E pelo jeito Que ele stalkeia distante Né? Com seus barquinhos Com seu multimilionário Império e tal Com seu ronto coquei E é isso galera A princípio Eu acredito que essa Seria de uma personagem Da história E André deve Acabou escondendo ela Né? Talvez ela tenha colocado Lentes Não sei Ororó Eis uma teoria Pra esconder essa personagem Não permitir que a gente Fique fazendo teorias Como ela Mas como a comunidade É rápida Como vocês são rápidos Já é tarde demais A primeira versão Já saiu com os olhos Essa segunda versão E André deve Tirou os olhos E como nós sabemos Já podemos deduzir Que ela é Alguém da família Cycle E está mais perto E está mais perto Do que nós Poderíamos Imaginar Né galera Bom Esse vídeo Foi um pouco rápido Me desculpa Se eu me confundi Um pouco com os nomes Que eu sempre confundo O pai da Megami Com o Kensho Com uma galera Porque a família Cycle É realmente grande É muito difícil Tu montar uma linha Genealógica deles Porque é uma galera Realmente bem grande Né? Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Galera Comente o que você achou Eu gosto muito de ler As teorias e opiniões De vocês Que as vezes As teorias de vocês São dez vezes melhores Que as minhas E isso é muito bom Porque faz a gente pensar E descobrir mais coisas Sobre a história De Ender Simulator Então comenta aí O que você achou Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Nós voltaremos Com o Sampa80 Em breve Em breve Fique ligado também Nas minhas lives Que vai rolar Livezinha de Ender Simulator Lá Espero que vocês tenham gostado Abraço Com o nosso cat Galera Valeu E falou